Isso ou Aquilo Games? Olá, eu sou a Dayana e você está no Isso ou Aquilo Games. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. No jogo de hoje você deve escolher uma caixa de presente. As imagens são ilustrativas. E aí galera, vamos escolher os presentes? Escolha um, dois ou três. Que tênis legal! Você teve sorte no seu primeiro presente? Escolha o próximo presente que você quer ver. Se escolheu a caixa dois, perdeu nessa. Tente de novo. Chame seus amigos e me contem aqui nos comentários quem está tendo sorte. Você gostou de onde você vai morar? Qual dos presentes você vai escolher dessa vez? Uau, que lindas! Gostou do seu presente? Gostou do seu presente? Escolha um presente, mas com cuidado para não escolher a surpresa errada. Você usaria a mochila que escolheu? Escolha uma caixa de presente, mas não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se for novo por aqui. Uau, que telefone incrível eu escolhi! Fiquei com esse com a capinha de estrelas. Acho que dessa vez eu vou ficar com a caixa três. E você? Credo! Um anel de dentadura! Você fez uma boa escolha? Esse presente aqui pode mudar o seu visual. Me conta, você usaria esse cabelo? Acho que esse presente é algo de comer. Se você ficou com a caixa número um, você perdeu! Dentro desse presente aqui, a surpresa tem duas rodas. São bicicletas! Que demais! Você gostou? Qual dos presentes? Escolhe dessa vez! Nossa, que incrível! Eu queria ter um avião e sair voando por aí! Escolha a sua surpresa com cuidado para não cair na ruim! Que engraçado! Qual chapéu você escolheu? Escolha o seu presente! Gostou do seu presente? Gostou do seu presente? Se você curte ouvir músicas, esse presente você vai adorar! Ah, que bonitinho! Eu escolhi o fone rosa! Qual você escolhe dessa vez? Você pode escolher as caixas, um, dois ou três! Você teve sorte nessa? Se vocês estão gostando de abrir presentes aqui comigo, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal! Ah não! Nessa eu não tive sorte! O que vou fazer com essa roupa de caveira? Esse presente aqui é muito importante ter na sua casa! É muito importante ter cozinha na casa, mas também é importante sempre mantê-la arrumada! E agora, qual presente vai escolher? Você gostou do seu presente? Escolha um presente! Uau! Que sapatos incríveis! Qual você escolheu? Eu acho que vou escolher a caixa 2! E você? Ah... Não sei se gostei desse casaco, não! Qual você escolheu? Eu adoro jogar escolha o seu presente aqui com vocês! Uau! Que incrível! Você teve sorte? Esse presente aqui é muito divertido! Qual você vai escolher? E aí, gostoso? Qual você escolhe dessa vez? Qual você escolhe dessa vez? Adorei! Nossa, como esses presentes estão gelados! Estão gelados, pois são sorvetes! Qual você escolheu? Esse presente aqui é algo para colocar na cabeça! Você gostou do seu chapéu? Qual o número vai escolher agora? Um, dois ou três? E se escolheu a caixa 2, não teve sorte! Então foi isso, galera! O jogo já acabou! Mas não se esqueça de curtir esse vídeo! Se inscrever aqui no canal para receber sempre o nosso conteúdo! Aqui vocês podem clicar e já acessar o próximo vídeo! Compartilhe também com seus amigos! E deixe seu nome aqui nos comentários para eu saber que você chegou até aqui! Obrigado por nos assistir! Até o próximo vídeo! Fui!